A gente vai falar do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues fica no São Paulo. E, Mauro, é uma situação até meio constrangedora, né? Porque o jogador, ele pede pra sair publicamente. Saiu na imprensa. Pediu pra sair do São Paulo. Não vai na final da Supercopa porque tava brabo que não foi relacionado entre os jogadores nem pro banco de reservas. É um jogador que não entregou nada no São Paulo por enquanto. E aí, provavelmente não chega a um acordo e agora tem que ficar. O torcedor não é bobo, né, Mauro? Ele sabe que não houve acordo. Ele sabe que o Rames queria dinheiro e o São Paulo não conseguiu pagar. E ele sabe também que o Rames não teve proposta pra sair. Se não, ele tinha saído. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Essa contratação sempre foi uma contratação muito questionável. Não pelo aspecto técnico, mas pelas questões físicas que envolvem o atleta. Ontem, no canal, no YouTube Arnaldo Tironi, o Muricy disse que o jogador se desculpou, pediu desculpas e que eles resolveram aceitar. Essa é a versão do São Paulo. A versão do Muricy é a versão do São Paulo, né? De que ele teria se desculpado. Mas o fato é que, assim, a rescisão não é tão simples. Se o Rames quiser ir embora, ele tem que acertar com o São Paulo porque ele tá rompendo um contrato. E o contrário também vale. Se o São Paulo atrasou o pagamento, é isso? Ah, provavelmente, sim. Ele tava sem receber, né, Bruno? Saiu a notícia que ele tinha dívidas com o São Paulo, que não tava... Talvez de luvas, não sei se de salário, mas... Então, se o São Paulo não conseguiu pagar, é pior ainda. Porque, de novo, isso não basta o Daniel Alves, que foi na gestão anterior, né? Por que o São Paulo se mete a contratar um jogador, caso não tenha realmente pago em dia, sem poder bancar? Agora, eu acho o seguinte. Pro Carpini, a grande questão do Rames Rodrigues é física. Tecnicamente, gente, ele é um jogador muito acima da média pra jogar em qualquer time brasileiro. Se ele tivesse inteiro, fisicamente inteiro, e fosse pro Palmeiras, o Abel Ferreira teria que dar um jeito de colocar ele no time, no Flamengo. Mesma coisa, valeria pro Tite, pra falar dos elencos aí mais caros, no Atlético, lá com o Escolari. Mesma coisa. A gente não pode perder a noção de que um jogador como ele, se... Aqui não tem essa questão. É tudo no se. Se ele reunisse condições físicas, ele jogaria em qualquer clube. Estou falando do jogador, do nível acima. O Renato Augusto fazia a diferença no Corinthians, ano passado. Alguém acha que o Rames Rodrigues joga menos que o Renato Augusto? Pega a carreira dos dois, pô. Mauro, vamos além. O Ganso, o Ganso conseguiu jogar no Fluminense. O Ganso, cheio de cirurgia, numa velocidade totalmente. Claro, mas é útil dentro do sistema do treinador e utiliza. Ele faz o seu papel, vai bem ali quando chamado. Quer dizer, é um coadjuvante o Ganso hoje, né? O Arias é mais importante que ele, o Cano é mais importante que ele. Não, sim, mas ele jogou como titular e a condição física dele é pior que a do Rames. Mas ele consegue compor ali, consegue colaborar com o Fluminense já há algum tempo com êxito. Então ele tem ali o seu papel. Então, assim, a questão é que ele não tem condição física. Isso não é novidade. Isso aí todo mundo sabe. O São Paulo sabia, obviamente. Jogou poucas partidas nos seus últimos clubes e atuando em ligas secundárias. Depois Grécia, depois Catar. Eu sempre lembro, o canto do Cisne foi no Everton, na Inglaterra. O Antielotti era o técnico, ele foi jogar na Inglaterra. Começou bem lá a Premier League, jogando muito bem. Houve até uma expectativa. Pô, olha só o Rames jogando bem de novo e tal. O time começando bem o campeonato, daqui a pouquinho se machucou. Aí fica um mês e meio, dois parados. Aí volta, machuca novamente. Você tem dor muscular. E não consegue jogar. Então o São Paulo contratou um jogador que tem problemas físicos crônicos. Agora, tem uma versão que circula, que muita gente repete isso, que eu discordo frontalmente. Que é assim, como é que ele vai se encaixar no São Paulo? Como é que o São Paulo vai girar em torno do Rames Rodrigo? Estão falando do quê? Que time é esse do São Paulo? A máquina imparável que não pode ser mexida? Cara, se o Rames Rodrigo estiver voando fisicamente, que dificilmente ele pode voar, ele é um avião. Aí ele voa. Mas em campo, fisicamente, ele está muito longe disso. Mas se por um milagre, amanhã, ele começasse a treinar bem, sem sentir dores, sem ter contusões, à disposição do técnico, seja o Carpini ou seja lá quem for, tem a obrigação de encaixar esse cara no time, gente. O Luciano é um camisa 10 e não cabe o Rames Rodrigues. Espera aí, vamos parar para pensar. A gente não pode perder a nossa saúde da realidade. O time do São Paulo não é uma máquina imparável. Pelo contrário. Mas não é um time que joga muito de disposição física, Marcação, pressão? Então, porque o time de marcação e pressão não pode ter um cara talentoso. Tem que ter, então, o Elton Rato, tem que ter 10 o Elton Rato. O Elton Rato é um bom jogador, é útil. Espera aí, gente, estamos falando de um jogador que ele é um craque. Ele só não é um craque de maior dimensão por conta, talvez, de questões dele, que eu não sei como é o comportamento dele, a conduta dele, não conheço, mas da parte física, com certeza. Se o Rames tivesse condições físicas, ele jogaria no alto nível muito mais tempo. Muito mais tempo. Ele não é um jogador qualquer, não é um jogador... Ele tem muito mais talento do que a massacrante maioria dos atletas que jogam futebol. Você mudaria a forma do São Paulo jogar para encaixar o Rames. É evidente a tarefa do técnico. Isso aí parece aquela frase do Júnior, lá no Esporte TV, quando o Flamengo deu o Arrascaeta, o Gabigol... Lembra a frase dele? Ah, é, deram o Arrascaeta e o Gabigol para ele, mas ele não pediu. Toma aí e se vira. Ele falando do Abel Braga, o amigo dele. Espera aí. Deram o Arrascaeta e o Gabigol e se viram? Se vira mesmo, amigo. E era o Gabigol lá atrás, não era o Gabigol agora, que não estava muito tempo para você jogar bem. A gente vai falar isso daqui a pouco. Espera aí. Você recebe um jogador como o Rames Rodrigues e ele não consegue jogar, o técnico pode fazer milagre. Mas se ele tiver condições físicas, qualquer técnico tem a obrigação de dar um jeito. Você tem que encontrar um lugar para o cara. Você tem que convencer o cara de que ele vai cumprir o papel. Ah, mas ele na seleção da Colômbia, a Colômbia joga em função dele. O São Paulo não pode jogar em função dele. A seleção da Colômbia pode e o São Paulo não. Por que o São Paulo não pode? Estou partindo de uma situação que é quase fantasiosa, que é o Rames Rodrigues em condições físicas jogando todos os jogos praticamente. O que não existe. Mas se ele tivesse condições, se ele um dia tiver, o Carpini, não sei se lá o que for. Pergunta ao Carpini o que é mais fácil, trabalha com o Rames Rodrigues inteiro ou com o time do Água Santa do ano passado, que foi vice-campeão paulista. Pergunta para ele. Você quer o que? O Rames inteiro, um jogador desse nível, ou os caras do Água Santa, com todo respeito à rapaziada que jogava no Água Santa do ano passado. Ora, bolas, espera aí, gente. Agora, a questão é essa. É um jogador que fisicamente tem problemas crônicos e não consegue jogar. E o São Paulo não é uma máquina imparável. Se fosse um time máximo que não parasse... Pô, cara, o São Paulo está tão bem, ganha todas as competições, o time que ganhou um jogo fora de casa em todas as 19 rodadas em que saiu de casa no Brasileirão passado, no final contra o Bahia. Muito bem na Copa do Brasil, ganhou e tal, mas não foi uma temporada fantástica. O Dorival não deixou para o Carpini um time sensacional, um time... Não é isso. Claro que não é isso. Então, seja lá o Carpini fosse o Dorival, se ele tivesse condições e tivesse bem, eu acho que teria a obrigação de buscar uma maneira de colocá-lo no time. E ele teria a obrigação de tentar se adequar à forma de jogar da equipe. Mas ele não consegue. Esse é o problema. Ele não consegue. A gente fala de uma coisa que é quase uma ficção, que é o Ramos em condições de jogar regularmente. Então a gente sabe que ele vai entrar num jogo, vai ficar fora de outro. A tendência é essa, salvo uma surpresa incrível, que seria ele ter uma sequência de jogos sem sentir nada. E o técnico podendo contar com ele. Mas isso é praticamente um exercício de ficção. Porque há muito tempo que isso não acontece. Agora, tecnicamente, eu acho que qualquer técnico tem a obrigação de encontrar a maneira de jogar. Eu não concordo muito com a ideia de que, assim, não. O time tem uma forma de jogar, o técnico tem a sua ideia de jogo e o cara não cabe. Cara, se é um grande talento, tem que caber em qualquer atividade humana, gente. Em qualquer atividade humana. Eu já trabalhei com colegas, assim, jornalistas brilhantes, de temperamento difícil. E o chefe incompetente não consegue lidar com ele. Com esse jornalista brilhante, que traz as melhores matérias. Só porque ele é incompetente. O chefe incompetente não consegue lidar. O chefe bom, ele consegue contornar o temperamento difícil do sujeito, ele vai trazer as melhores matérias. Os furos, né? Exatamente. O cara é difícil. O temperamento do cara é difícil. Mas alguns chefes incompetentes não conseguem. Só trabalham com caras medianos, como ele. É isso. Você lidar com jogadores que... O Romário. O Romário era fácil lidar? Nada. Não era fácil. Mas quantos gols ele entregava? Então, os técnicos que se deram bem com o Romário tiveram que saber lidar com ele. Porque não é um cara simples. Mas era um cara genial ali naquilo que ele fazia. O Ronaldo teve questões físicas. O Corinthians, no final, no canto do cisne, não conseguiu utilizá-lo de alguma maneira. Houve um esforço específico e o Ronaldo entregou ao Corinthians em determinado momento. O Adriano, em 2009. O Adriano, a mesma coisa. O Adriano já não tinha aquele shape de antes. Era até um pouco acima do peso. Você percebia no visual. Mas ele deu um título brasileiro. Então, esses jogadores que têm, por comportamento, por algum tipo de conduta, são mais difíceis. Vocês são geniais. O cara tenta aproveitar. O caso do Ramos não é esse. É físico. Ele não consegue jogar regularmente. Então, por que o São Paulo contratou? Deixa eu ver o desembarque dele agora, de novo vídeo. O presidente do São Paulo está do lado dele. Todo sorridente. Não está? Você adora o casal. Sim, mas por que contratou um jogador nessa condição? A gente questionou aqui na época. Então, vira um problema por isso. Agora, eu não concordo com essa tese de que a Colômbia gira em torno do Ramos e o São Paulo não pode. Na Colômbia, gente, ele consegue jogar? Me parece que ele se prepara para esses jogos. Me parece. Ele sabe que a data FIFA está se aproximando. E são sempre o quê? Dois joguinhos ali. Então, um tiro curtíssimo. Ele viaja, tudo. Dois jogos, acabou, volta. Quando volta para o clube, nem sempre está à disposição. Nem sempre está na melhor forma. É isso que o São Paulo tem que resolver agora. Como é que é a conduta dele no treinamento? Como é que é o dia a dia dele? Por que ele não entra em forma? O que acontece? Ele pode entregar mais? Aí o São Paulo tem que ter esse diagnóstico. E aí cobrar dele. Bonitão, você vai continuar com a gente aqui? Agora a gente acha que tem que mudar isso, isso, isso. Agora, se ele está fazendo tudo direitinho, como o Muricy falou ontem, lá para o Arnaldo Tironi. Não, que ele treina, ele é legal no ambiente, com o grupo, e não consegue jogar. Então, talvez não tenha nem solução. E aí é um problema, que você vai ficar pagando para o jogador que não vai te entregar, porque está sempre fora de combate, ou quase sempre. E aí a gente pergunta, por que o São Paulo contratou? Se já se sabia desse histórico de lesões desse atleta. Ou que o fizesse num contrato que protegesse o clube. Ó, faço experiência contigo. Você está afim? Eu te pago essa grana, se você jogar, você recebe. Se não me der certo, eu recebo o contrato. Pelo jeito, não foi assim. Então, eu acho que tudo parte de um erro da diretoria. Principalmente da diretoria. Por ter contratado um jogador com esse histórico, com esse perfil. É uma pena. Ó, o Mauro fala sobre essa situação de adaptar o time do São Paulo ao Rames. E aí, eu pergunto se o Bruno concorda, se o Piperno concorda. Agora, vale lembrar, como disse o Mauro, tem que ver a postura do jogador. Porque a notícia que a gente tem, né, que eu trouxe aqui, até quando ele estava na época no Catar, é que ele tinha largado o futebol. Eu até falei, quando o São Paulo fechou com ele, que ele estava lá no Al-Rayam, largou o futebol. Era praticamente um ex-jogador no Catar. As pessoas no Catar diziam isso. Que o Rames era um ex-jogador e que ele não tinha postura de jogador. Tem isso, né? Porque é o que o Mauro diz. Se ele tiver postura de jogador, pode valer a pena. Mudar o time, colocar o time em função do Rames. Como disse o Mauro, a Colômbia joga assim. E na seleção colombiana, o Rames tem jogado bem. Por isso que as pessoas questionam. Por que ele joga na seleção e não joga no São Paulo? Agora, será que ele tem, será que ele vai ter essa postura de jogador e não de um modelinho? Porque ele é modelinho, né? É jatinho, aí é direct com a Anitta, aí é não sei o quê. Ele é meio que um top star. Será que ele vai virar jogador, Bruno, se o treinador botar o time para jogar em função dele? Assim, o problema dele no São Paulo não foi tático, assim, uma questão tática. É uma questão física. O Rames bem, claro que ele é titular do time. Ele é melhor que todos os jogadores dali. Melhor que o Lucas, inclusive. Ele tem mais qualidade que o Lucas. Ele é um jogador mais talentoso que o Lucas. Acho que bem mais, até assim. Não, bem mais talentoso. Mas é o que eu falo. Ele é mais talentoso, mas não é mais jogador que o Lucas. Ele é mais técnico. Os dois não são o melhor momento. Eu não acho. Ele é muito mais jogador que o Lucas. Hoje? Não, não, não. Hoje ele é mais jogador que ninguém, que não consegue jogar. Ah, tá. Mas eu digo tecnicamente. Mas se você botar jogador, o Lucas tem arranque, o Lucas finaliza. Hoje sim. Na carreira, assim, o melhor Rames e o melhor Lucas. O Rames é muito melhor. Ah, tá. Sim, ele é muito melhor. Então, o Rames, bem, ele é titular desse time. Não é uma questão tática. Hoje é até fácil de dizer onde botar ele, no lugar do Luciano. Uma coisa até simples. O Carpini tá usando o Lucas pelo lado. O Carpini tem usado aí o vai-rato de um lado, o Lucas. O Lucas só jogou dois jogos nesse ano. E o Rames por dentro, atrás do Caleri. Então, é isso. Não tem muita... O problema é físico. E aí, eu não sei se vai resolver, não. Porque faz muito tempo que ele não joga, ele não consegue ter uma sequência de jogos. Na seleção, ele vai lá, joga dois jogos na data FIFA e volta. Aqui, ele tá num cenário em que é um calendário pesadíssimo. Que você tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E tem um monte... Tem um momento que você embola três competições. E só não sei se ele vai suportar. Faz muito tempo que ele não suporta um ritmo desse. Faz muito tempo que ele não faz 30 jogos na temporada. Isso, sinceramente, eu não sei. Se ele estiver bem fisicamente, que eu não sei se vai estar. Até agora, no São Paulo, não deu sinal disso. Por isso que ele não teve espaço no time. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai jogar, tranquilo. Mas é uma dúvida da carreira dele recente. Não só do São Paulo. Então, eu tenho muita dúvida. Mas o que mais me chama atenção nesse negócio todo do Rames é como o resultado. E resultados pouco relevantes têm peso nas tomadas de decisão. Vamos lembrar. São Paulo teve uma semana muito boa. Quando ganha do Corinthians, na terça-feira em Itaquera, pela primeira vez. E aí, no domingo, foi no jogo do Corinthians, foi terça. Domingo, faz a Supercopa do Brasil ali com o Palmeiras, empata e ganha nos pênaltis. Então, uma semana que o São Paulo teve sucesso em dois clássicos. E naquela semana, a polêmica era o Rames não quis ir para Belo Horizonte. E dias depois, saiu a notícia de que estavam negociando uma rescisão de contrato. E qual era o discurso de torcida, imprensa e até da diretoria em algumas entrevistas? Não tão explícito da diretoria, mas dando a entender em várias entrevistas. Ah, se o cara não quer jogar aqui, não tem que jogar. O que esse cara acha que é maior que São Paulo? Se esse cara não está afim de jogar no São Paulo, tem que ir embora. Aí, anda o tempo. Última semana. Uma semana. Sábado, Ponte Preta. Sábado, retrasaram. Perdeu. Quarta, Santos. Perdeu. Sábado, seguinte. Empate com o time em reserva do Bragantino no Morumbi. Rames tem que voltar. É resultado, dismo puro, assim. Três jogos, dois jogos. Um com o Corinthians e com o Palmeiras. Mas você acha que a torcida está falando que o Rames tem que voltar? Na grande parte. Eu não vejo muito isso, não. Eu acho mais que é porque ele não arranjou para onde ir. Não, isso também. Se não, ele já tinha ido embora. E não chegaram a um acordo financeiro com ele para rescindir também, né? Que estavam falando em algo em torno de 10 milhões de reais. E não chegaram a um acordo com ele. E ele não teve, acho que, nenhuma proposta interessante para ele. Mas os discursos, o que eu vi de discurso? Ah, se o Nicão joga, por que o Rames não joga? Se o Luciano joga assim, como está mal, por que não joga o Rames? E na semana que teve os clássicos, que o time foi bem, o discurso era. Não, esse cara não quer jogar aqui, vai embora. Por que o cara não foi para Belo Horizonte? Por que o cara não está nem aí para o São Paulo? Pode ir embora. Dois jogos. Dois jogos bons. Aí três jogos ruins. Pô, porque tem o cara aí, o cara está treinando. Por que não põe o cara? Aí joga o Nicão, não joga o Rames. Então, é o resultadismo. Não é pior que isso influencia na tomada de decisão. Que torcida, imprensa, hoje é até meio difícil diferenciar a torcida. De imprensa, em muitos casos. Acaba fazendo um discurso assim, mas isso influencia na tomada de decisão. Se o São Paulo tivesse vencido os três jogos dessa semana, duvido que o Rames tinha voltado. Duvido. Se tivesse vencido a ponte, o Santos e o Bragantino. Ou, sei lá, venceu dois, empatou... Mas Bruno, eu acho que voltaria, porque o São Paulo não tem dinheiro. Porque, para mim, não é o resultado. Eu acho que o Rames está voltando porque o São Paulo não teve dinheiro para pagar esse acordo. E o Rames não aceitou sair de graça. E porque o time não ganhou. Porque, senão, ele continuaria com o discurso. Não, esse cara não quer jogar aqui. Manda esse cara embora. Não, sim. Mas como que vai mandar ele embora? Porque ele pediu para sair. Só que eu acho que não se chegou a um acordo. Ia ficar lá treinando. E aí depende de dinheiro. Ué, sim. Mas o São Paulo ia continuar gastando e pagando um salário absurdo para ele. Então ele não devia nem estar afastado. Devia estar jogando desde o início do ano. Mas é por causa do pedido dele para sair. Eu acho que o São Paulo e o Rames, eles estavam tentando de uma forma. Ó, vamos tentar que você saia. Provavelmente o São Paulo tentou que fosse de graça. Aí o Rames não teve proposta. O Rames não aceitou sair sem ganhar dinheiro. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com a crise. Não crise, né? Do que com os últimos resultados do São Paulo. Eu acho que tem a ver com os dois fatores. Se tivesse três vitórias na semana, ele não voltaria. A gente tem muito a ver com resultadismo. E resultadismo pequenininho, de dois, três jogos. Note como esse assunto ofusca o momento técnico do time, os resultados. Estamos falando do Rames. Não estamos falando do São Paulo, que perdeu para o Santos, perdeu para a Ponte. Sofreu empate do reserva do Red Bull Bragantino nos acréscimos. O Red Bull que ontem não ganhou do Águilas Douradas. E empatou. E o Flávio Prado me mandou. Me mandou o Red Bull líder. Me mandou o São Paulo em terceiro. Está eufórico o Flávio Prado. É, ele tem alguma razão para isso. Afinal de contas, o Red Bull Bragantino já foi melhor que o Corinthians. Empatou fora de casa num jogo de Libertadores. Vamos ver também o copo meio cheio. Sim, sim. É, tem tudo isso aí. O Anderson, por exemplo, ontem estreou em Libertadores, perdeu de 6x1. Técnico do Sporting Cristal agora. Que horror, né? Então, acontece. A Osrede meteu 6x1. A Osrede. Já está eliminado já o Sporting Cristal. Eu acho que realmente a chance não era muito provável de reverter isso aí. Em todo caso, olha, acho que todo mundo já teve paixão de carnaval algum dia na vida, né? Então, assim, esse negócio das certezas absolutas, feito aqueles amores, a passarela e tal, que as pessoas têm com times de futebol em janeiro e começo de fevereiro, elas tendem a se tornar grandes fiascos aí, porque... E grandes desilusões depois. Porque o São Paulo, no terceiro jogo da temporada, ganhou do Corinthians Itaquera. Puxa vida, quebrou o tabu sensacional e tal. No quarto jogo da temporada, ele é campeão em cima do Palmeiras. Bom, agora, né? Novo carrossel do Morumbi e tal. Ótimos resultados. Dão aí, dão um respaldo a um técnico jovem que estava chegando. Muito melhor ganhar do que perder. Isso tudo é óbvio. Agora, isso tudo também estava muito longe de estabelecer algum tipo de certeza. Então, depois do segundo sucesso em clássico, o título nos pênaltis lá contra o Palmeiras, uma das coisas que os mais fanáticos acabaram concluindo é que... Puxa vida, há vida no São Paulo sem o Rames. O Rames é algo dispensável no São Paulo. São Paulo, com esse time que está aí, esse time de operários brilhantes para alguns e tal, com o Lucas e lá, enfim, um momento ou outro, não ia precisar do Rames. Muito bem. Aí o São Paulo cai na real. São Paulo faz três jogos no fraco campeonato paulista, em que, jogando só uma vez contra a time de Série A, ainda por cima com a sua equipe reserva, São Paulo conseguiu a façanha de conquistar um ponto e hoje, inclusive, tem a classificação em risco. Aí vem a história do Rames, que pede para sair. São Paulo dá graças a Deus. Muita gente no São Paulo se manifestou, dizendo que realmente não tinha dado certo, infelizmente. É um cara bacana, um cara que treina, amigo de todo mundo. Mas no São Paulo, por conta de lesões e por conta de outros fatores, não tinha dado certo. Então, o São Paulo agradece aí aos céus por esse pedido do Rames para sair. Só que aí não chega a um acordo. Isso está óbvio. E o cara continua treinando. Ora, o São Paulo paga uma conta, paga um boleto de R$ 460 mil todo mês para o Daniel Alves. E isso é informação oficial. O presidente Casares, na entrevista à Mônica Bergamo, à Folha de São Paulo, no último domingo, ele citou esse número. Falou da dívida do São Paulo, do endividamento de curto prazo e também dessa questão do Daniel Alves. Então, é claro que se o São Paulo não desse um jeito de quitar essa conta agora, o São Paulo ia ter outro boleto também, muito salgado, para continuar quitando e sem ter o jogador. Então, veja, houve um assodamento por parte de todo mundo. De quem imaginou que o time do São Paulo estivesse pronto, de quem achou que o Rames não faria falta esse time do São Paulo, e do próprio jogador que precipitadamente também pediu para sair. Eu acho que a negociação nesse momento é a melhor alternativa. Todo mundo errou, mas não é porque todo mundo errou para trás que tem a necessidade de continuar replicando esse erro. Então, o mais sensato a fazer agora é dar condições para esse cara jogar. O Rames, com uma perna só, ele é melhor do que qualquer jogador de São Paulo. Se ele quiser, tem que deixar isso claro. Ele tem que querer. Ele tem que querer. O Rames tem que querer. Mas vamos imaginar. O São Paulo agora tem três jogos, quatro jogos, para tentar definir a classificação. E é uma classificação que está em risco. Ora, se o São Paulo conseguir colocar o Rames em ação em dois deles, o São Paulo vai, naturalmente, ter algum ganho técnico. Então, agora também é o momento de agir com inteligência e com parcimônia. Falar, bom, já que a gente tem que pagar essa conta, o cara não foi embora, ele está aqui, o mais sensato a fazer é colocar o cara para jogar. E veja, o ano passado, o Carpini tinha como melhor jogador naquele Agua Santa o Luan Dias, um meia que foi emprestado ao Santos. Puxa vida, será que deu o Rames minimamente em condições? Não significa um ganho técnico em relação ao esforçado Luan Dias? É óbvio que sim. O time de São Paulo, tirando o Lucas, é um time de vários jogadores operários, esforçados e tal. Mas não tem nenhum grande talento do meio para frente. Mas é o negócio, se o Rames largar também, alguém no São Paulo tem que expor. Porque senão parece que o Rames é um pobre coitado, que o Rames não recebe vaga, mas ele pode nos bastidores, que a gente não vê, não treinar, não se dedicar, não entrar em forma. Tem isso também. Até agora, todas as manifestações de gente do São Paulo, inclusive do Muricy, são de que o Rames treina, se esforça, é um cara bacana, tenta se integrar e tal. Não está conseguindo jogar. Então agora também, ele e obviamente o São Paulo, tem que se esforçar para acabar com isso, para utilizá-lo de vez em quando. Vai chegar daqui a pouco o mata-mata de Paulista, vai começar a fase de grupos de libertadores em abril, uai, em algum momento ele vai ter que jogar e pode ser útil aí nesses jogos. É claro que não há necessidade, sabendo, conhecendo-se o histórico de lesões dele, de tentar escalar o Rames em todo jogo de campeonato paulista. Mas já que está aí, vai ter que jogar de vez em quando.